Black Friday da Louis Belafre, que vai acontecer, gente, olha, não perca, viu? São ofertas incríveis que a Louis Belafre preparou. Roupas femininas a partir de R$ 39,90, camisas masculinas manga curta a partir de R$ 69,90 e camisa masculina manga longa R$ 89,90. Gente, olha, são preços diferenciados da marca que é Piracicabana e ela trabalha com qualidade, com estampas exclusivas da Louis Belafre, um corte todo diferenciado pra você. Então passe por lá, tá? Tá acontecendo a Black Friday da Louis Belafre. Roupas femininas a partir de R$ 39,90, camisa masculina manga curta R$ 69,90 e camisa masculina manga longa R$ 89,90. Olha que legal já você pensar aí num presente de Natal, né? Aproveite então. Aqui em Piracicaba são duas lojas, viu? Uma fica lá no bairro da Paulista, bem atrás da estação, na rua João Conceição, 974, e a outra fica na Vila Resende, na Avenida Dona Lídia, 671. Loja linda lá da vila, com estacionamento à porta, toda climatizada. As duas lojas são climatizadas, tem um cafezinho delicioso pra você tomar, viu? E o atendimento das meninas que realmente é diferenciado, tá? Ó, elas estão no Instagram, elas colocam coisas lindas no Instagram. Essa semana colocaram a produção dos tecidos, coisa mais linda, porque é tudo pensado, né? Exclusivo pra marca Louis Belafre. Então acompanha as redes sociais, Facebook e Instagram também, da Louis Belafre.